Já vamos começar? Não, 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 é só... Boas? Eeeeeeeeeee! Nem mete o lobby como deve ser Ei, Supervisor Deiza Quero um aumento Já nem me lembro dos tasks E... 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 O que é que é? Mas... Quem foi? Oh... Oh... Ah... Ai, quem foi? Vai ser sempre o mesmo imposto Ah, é o imposto de quase... Como assim? Põe o Cásio Põe o Cásio Olha, vote Cásio Caralho, eu tava parado Vota no Cásio Já votei no Cásio Eu posso ter visto o Cásio Por acaso, posso ter visto Oh meu Deus É pra reiniciarmos o lobby Vim-se mais rápido Bora, Bora Olha, Jimmy, tens de falar... Carrega-se no botão pra falar É pra votarem alguém ou? Não, vote no ano Que? Que houve? Mano, bastava só Bastava só votar os impostores Ah, mas eu tava a parar, mano Tá bom Eu vou mudar, eu vou mudar. Ah ok, pensava que era ele, até tinha... What? Agora liguei... Olha, pelo menos matei uma pessoa. Olha, é verdade. Já fico contente. Oh Jamie, ninguém te tá a ouvir. Não me ouvas? Eu vou reiniciar bem. Um segurança e um impostor, não é? Um segurança e um impostor, não é? Um segurança e um impostor para sete. Deixa eu ver. Ok. E agora? Agora sim. Ok. Os fontes. Olha, agora eu sou impostor, pronto. Apá, foda-se. Apá, ganda merda, somos todos impostores agora. Sim. Estamos todos. Eu já não me lembro. É no M. É no M. Como é que eu vejo as missões? Se fosse bom mudar isto. Se fosse bom mudar isto. What? Mano, ainda não encontrou um. What the fuck? Deve estar aqui dentro, só para odiar. Não deu. Não deu. Ok, safoda. Mano. Mano, onde é que se põe isto, bro? É aqui. Neste aqui. What the fuck? Oi? Malta, disse quem foi? É o seguinte. Calma, calma. Então é o seguinte. Eu estava a ouvir o muva queijares da sensibilidade mesmo na sala ao meu lado. A única pessoa que eu vi que estava perto dele era o Ant. Eu... De onde é que estava o corpo? De onde é que estava o corpo? Onde é que estava? Onde é que estava? Eu passei. Estava no cartão. Então foi o Ant. No cartão? No cartão ao pé do telemóvel. Como é que foi? Eu estava a ir lá para o cartão. Eu estava para ir lá, caralho. Como é que foi? Tu vinhas de lá para cá e eu ia da impressora para lá. Eu vim... Olha... Olha uma cena. Eu vim das câmaras. Passei pela cozinha. Vi que estavas a fazer a Santos. Passei pelo Jamie depois. Como assim que tu viste uma saída do cartão de Jamie? The fuck, mano? Tu viste... A saída dele é da impressora, mano. Da impressora? Não. Da impressora vim eu. Da impressora vim eu. Sim. E foi onde nós nos encontramos, caralho. Não. Tu vinhas de lá para cá e eu ia da impressora para lá. Eu vim... Olha... Eu passei... Vim das câmaras. Passei pelo Blender a fazer a Santos. Hã? Não. Tu não passaste por mim a fazer Santos nenhum, mano. Não sei. Estavas de costas para mim. Estavas de costas para mim, caralho. Estavas de costas para mim, cara. Foda-se, mano. Passei pelas seguranças. Não, mano. Antes... Passei pelas câmaras. Ora, é assim. Só para sermos fair eu vou dar skip, mas... Não, mano. É ele. Oh, para foda-se. Olha, já repararam aí no PC que diz Boop Face is Tem? Não é assim. A gente tem security ainda ou não? Há security ou não? Há um security. Aia, mano. Vocês estão a dormir, mano. Pura hamburgada. Calma, calma. Mano, só pode ser ele, mas agora a malta pode a dormir. Espera aí. Mas pessoal, são dois assassinos? São dois assassinos. Não, é só um. É só um. É só um. Ok, eu vou andar sempre com o Jaime. Pronto, o Jaime apareceu morto. Foi ele. Pronto, é isso. Ai, olha, mas isto são boa das tasks. São boa das tasks. Vão andar sempre contigo, bro. Vão andar sempre contigo. Que é para tu, mano. Que é para tu aprender. Agora, agora estás f*** comigo, mano. Ah, Mr. Nicky. Se eu aparecer morto, foi ele. Eu vou andar sempre com ele. Eu vou ter que ir aos servers agora. Então, bora lá. Bora lá os dois, Nicky. Bora os dois. Vamos todos. Anda, bora, bora. Olha, cuidado que isto dá para fazer da volta. Não, só pôs um impostor. Só pôs um impostor, mano. Só pôs um impostor. Pois, pois. Mais um. Olha, olha, olha. É ele, é ele. É ele, Jaime. É ele. Estou a ver, estou a ver. Oh, mano. Não está a falhar. F***-se. F***-se, f***-se, cara. Ok. Olha. É o Ant. É o Ant. É o Ant. Não, esquece. O Ant, eu estava nas câmeras. Eu ouvi-vos aos três lá em baixo. Sim? Eu ouvi-vos aos três lá em baixo. Toma. Sim, sim, sim. Continua. Não, não, não. Continua. E tu estás... Imagina, basicamente... Já estávaste a engraxar todo, mano. F***-se. Já estávaste a ser na última ronda. Olha, vocês os dois... Vocês os dois estão-me a acusar há muito tempo. Já viste, Cássio? Só há um impostor... Só há um impostor e ele a acusar-nos nós os dois. Já viste? Bora. Bora. Estou cá a votar, bora. Mano, acontece. Vota, vota. Siga, siga. Bora, Deizer. Mano, ele falhou buena balas, mano. O agrafador... Ele quase meteu agrafos novos. Porquê que votaram no Blunder? No Blunder estava comigo. Oh, porque foi ele. Foi o Andy. Foi o Andy que votou. Ê, viva! Ainda demos o coiso de dúvida na primeira vez. Já, se fôssemos ver mais aquele voto... O meu plano... O meu plano era matar o Nicky e causar o Jamie. E dizer assim... Caralho, o cabrão aproveitou que eu estava ao pé dele. A única coisa que me deste sem usar foi também a câmara agora. Eu ouvi-te nas câmaras. Foi uma EVMA. Mano, mas falhaste bem da bala assim. Falhei, mano. Esta mina está toda fodida. Que puta!